Eu tô lendo um livro muito interessante, um livro em inglês chamado Living Fearless, Vivendo Sem Medo, e ele fala um negócio assim, muito simples, ele fala assim, a gente precisa aprender a confessar, e aí ele diz assim, confessar não é pedir perdão, confessar é falar a verdade, né, e aí ele vai desafiando no livro você a confessar pra Deus, e o que que é esse? É esse falar a verdade sobre a dor, sabe, eu acho que a gente tá num momento muito de tentar fugir dela, só que não se foge dela, ela tá lá, não se foge, ela tá lá, né, e aí você pegar aquilo e falar a verdade, Senhor, eu tô com raiva do Senhor, eu acho que você me abandonou, eu estou decepcionado, eu no seu lugar faria diferente, não colocaria fulano perto de mim desse jeito, por quê? Eu casei e tinha um sonho tudo certinho no meu casamento, por que aconteceu isso? Poxa, eu criei meus filhos pra aquilo, por que que eles estão assim? E tal, e eu acho que o Senhor falhou, entendeu? Fala a verdade pra Deus, não fica aleluia, te amo, fala a verdade, confessa, né, e Deus não tem problema em lidar com essa nossa realidade, né, eu sou sempre muito abençoado de ver Jacó lutando com Deus, e ali era literal, estamos falando de um cara que deu soco em Deus Doideira Um cara que talvez deu um mata-leão em Deus Um cara que tentou acertar Deus, cara E eu acho que a gente tem medo de lutar com Deus, né De falar, pô Por que que você me fez um pai que prefere meu irmão? Por que que você me fez com uma mãe que me mimou e me fez um cara fraco? Sim Por que que deixou dar esse nome pra mim? Entendeu? E tem umas horas que a gente tem que lutar, e ali quando você joga real, né, que Deus vem e fala Não, deixa eu te falar que é o meu sonho pra você, né Seu nome pra mim não é esse, pra mim seu nome é esse aqui, ó, Israel Então, você tava falando de dor, e eu tenho meditado muito sobre isso, porque eu tinha essa dificuldade, assim Tenho, né Acho que é de todos nós, mas eu tinha uma coisa um pouco mais intensa, assim, de fugir de dor E é fugir da escola, né É fugir do método do Cristo, né Sim Pois é E é graça, a dor é graça, né Porque, veja Deus nos sustenta E Deus é um pai Essa coisa do pai de Deus é tão profunda que vai demorar séculos pra gente compreender totalmente Sabe, eu tinha uma visão sobre a paternidade de Deus, que era outra Até eu me tornar pai No dia que minha filha nasceu, eu assimilei a teologia e compreendi carnalmente Encarnei a teologia Rapaz, é sobre isso que é ser pai Quando segurei minha filha pela primeira vez, eu falei Como é que eu, sendo pai, recuso alguma coisa pra minha filha Como é que eu vou querer o mal pra minha filha, pra esse ser humano que eu amo tanto É tanto amor, e é um amor totalmente corrompido É um amor cheio de vaidade, é um amor cheio de ego É um amor de Deus, não É um amor totalmente puro Deus é amor Então quando você olha pra paternidade, assim Quando você finalmente é pai Deus mostra coisas sobre a paternidade dele Que você não aprenderia em livros de teologia Dos mais rebuscados A teologia, ela consegue nos trazer algum tipo de conhecimento intelectual Mas é quando ela vira carne Que a gente compreende mais o que Deus tá falando sobre ser pai Sobre cuidar dos passarinhos Sobre cuidar das árvores Sobre cuidar da vida Isso é muito doido Isso é muito doido, cara Engraçado que você tá falando isso Porque uma coisa que tá martelando na minha cabeça Porque assim, eu comecei a me fazer uma pergunta, né? O que que é dar fruto? O que que é dar fruto? Porque eu acredito que há uma diferença em resultado e fruto, né? E às vezes no ministério A gente tá aqui, pô, eu tô aqui gravando Por que que eu vim aqui? Por que que eu tô gravando com você? Por que que nós vamos lançar isso aqui? Por que que essa conversa vai ser ouvida por pessoas? Por que que depois daqui eu vou gravar com o Pedro do Borel E depois nós vamos fazer um culto domingo? E tipo assim, e a Bíblia nos fala, ó, dá fruto Eles vão dar frutos, né? Aqueles que permanecem me darão fruto Eu comecei a refletir sobre isso E sabe uma coisa que me ocorreu? É que Como é que eu identifico o que que é fruto? Fruto é tudo que eu produzi que eu não como Então Você nunca vai ver uma árvore comendo do fruto dela Então é aquilo que ela produz quase que como desperdício No sentido, tipo assim, tá aqui, mundo Se alimente da onde eu tô satisfeito É basicamente dar sem que a outra mão veja, né? Você não espera em troca E você não vai receber por isso Então às vezes eu tô aqui Eu preciso ir lá gravar com o João Manu Porque eu gravando com ele E vai acontecendo não sei o que E eu como Aí não é o fruto Sim Então Só que só tem como os meus resultados serem fruto, né? Só que se É realmente Né? É Pra alimentar outro E a gente tá aqui pensando em amando o outro É Se a gente em algum lugar tá comendo, né? Sim E aí é essa raiz, né? A gente é enraizado nele Aham E satisfeito nele Satisfeito que o meu nome tá escrito no livro da vida Né? Satisfeito que ele me escolheu, né? E a gente tá satisfeito no evangelho Aí a gente pode dar fruta, né? Sim Cara, eu lembrei agora De uma frase do Rubem Alves, né? Enquanto teólogo Há minhas discordâncias com ele Mas enquanto poeta Cara, ele disse que Cara, ele disse que Nós não podemos Tentar ganhar tempo Em momentos de prazer Como esse Aqui que a gente tá Eu tenho que acabar logo Pra daqui a pouco ter isso e aquilo outro A gente não pode tentar ganhar tempo Em tempos de prazer Quando a gente tenta ganhar tempo Em tempos de prazer A gente estraga esse tempo Então, tentando de alguma forma Trazer pra essa esfera do fruto A gente não pode tentar receber Quando dá esse fruto Quando a gente tenta receber Enquanto dá esse fruto A gente estraga esse fruto Total, cara Total E é muito louco, né? Porque quando a gente dá o fruto Acabou, né? Alguém pegou Algum animal pegou Comeu Pra ela Tanto faz Porque o lance dela É estar plantada Junto a ribeira de águia É isso E no tempo certo Ela alimenta É, cara Uma vez eu tava ouvindo Alguém me mandou uma mensagem Do pastor Paulo Borges Jr E aí Era uma mensagem pra homens Né? Ele tava no evento de homens Sim E E eu coloquei No carro Então tava só no áudio, né? Eu não vi o vídeo Não tava vendo o vídeo E aí No Começou a pregar e tal E assim Aí ele tava Pegou o microfone pra pregar Cara, fez um barulhão Fez um barulho Parecia um barulho Meio de Curto-circuito Assim de Né? Alto, assim, né? Aí Começou a falar Passou um tempo Assim Caramba, uma coisa quebrada, né? Aí ele falou Gente, tranquilo Eles irmão tão vendo lá Pra arrumar e tal Cara, cada Sei lá Dez segundos Dez segundos E aí E aí ele falando E você suportando aquele negócio Só que como alguém Muito querido Tinha me mandado Falando que era muito bom Eu suportando, né? Se fosse qualquer outra situação Eu tinha desligado, né? Sim, sim E passou, sei lá, cara Uns sete minutos Sabe? Aquele E aí Aí depois Juntei Ele falou Ó Esse barulho é o que eu mandei Porque esse é o período Que uma mulher é espancada no Brasil Tipo assim Esse é o período de tempo Que uma mulher é espancada no Brasil E a gente tem que sair daqui Incomodado Então assim É isso É bonito Nossa, é feio É Um barulho No meio de uma palestra Incomoda Já estranheza Mas é isso que você tá falando, né? Tipo Essa é a mensagem Exatamente Exatamente Exatamente